Alô, você! Estamos chegando aqui na cidade de Brejinho, Pernambuco. Vamos dar uma paladinha por aqui, Brejinho, aí tem Tapetim a 15km, São José do Egito a 16km e Sertânia a 101km. Seja bem-vindo a Brejinho! Vamos entrar lá. Mário Juana. Brejinho fica a 376km da capital, Recife. Dá uma viagem estimada de 5h10min de carro, de Recife até Brejinho. A população de Brejinho tem 7.488 habitantes, de formação do IBGE de 2017. Com certeza, estamos em 2021, tem mais habitantes na cidade, com certeza. Na cidade de Brejinho. Vamos entrar aqui à direita. Mais uma cidade do sertão do Pajegu Aqui à direita Estamos passando pelo colégio São Sebastião Escola Municipal São Sebastião Aqui à direita Tem a prefeitura de Brejinho Aqui à direita Aqui na frente tem uma torre da antiga Telpe Deve estar desativada E vamos que vamos Cuidar Aqui à direita É onde o paito da feira Aqui damos o contorno Pegamos aqui à direita Uma rua residencial Tchau 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 Tchau, tchau. E aqui pegamos a esquerda. E aqui pegamos a esquerda. Rua larga. Essa é a rua do comércio. De Brejinho. E aqui pegamos a esquerda. E aqui na frente tem a igreja Matriz de São Sebastião. Igreja Matriz de São Sebastião. Pegamos a esquerda. O comércio de Brejinho é um comércio pequeno, né? Brejinho, Pernambuco. Pegamos a direita. E aqui pegamos a direita novamente. Aqui estamos sentindo. A São José de Brejinho. E também tapetinho. A prefeitura fez... Umas calçadas aqui do lado esquerdo para o pessoal caminhar. Pista de caminhada. Essa cidade de Brejinho também tem a pedra de Belém. É uma pedra onde tem marcas históricas. Muito antiga. Isso aí, galera. Isso aí, galera. Aqui, galera. Aqui está a pedra de Brejinho. Pedra de Belém em Brejinho. Não tive acesso até lá. Estou mostrando a vocês daqui. E é isso aí, galera. Hoje eu apresentei para vocês a cidade de Brejinho, Pernambuco. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. E até breve, galera. Valeu! Cuida! Tchau!